Eu tenho uma opinião bem controversa, eu apanhei muito por isso em 2022. Tem um jogador que, pro Diego, queria te ouvir, foi fundamental naquela campanha e eu acho que ele foi extremamente injustiçado, porque o torcedor não entendia o papel dele. E ele era importante tanto em campo, porque ele fazia uma função muito defensiva, ele errava muito pouco. Quando ele começa a ter um declínio técnico, na minha opinião, é pelo fatoridade e já excesso de jogo, uma batida muito forte. E o Vasco não tinha uma reposição naquele momento, ele era levado ao limite, jogava quase que todos os jogos. Fora a personalidade e a pessoa que ele era como líder. Eu tô falando do Edmar. Eu acho que o Edmar foi um cara muito injustiçado naquela temporada. Eu acho que o torcedor não soube fazer eleitura. Cansei de ver o Edmar na linha final, ele cobrindo o jogador. Ou ele salva aquela bola ali e a gente tomava o gol. Ele era um cara muito regular. E você vai lembrar de um detalhe importante. Não é fácil jogar em São João. Principalmente quando o Vasco tá em má fase. A gente já viu muitos jogadores ali não conseguirem jogar, meninos sendo queimados ali no processo. Não é fácil. O Edmar enfrentou tudo isso e superou todas as dificuldades. Então, o profissional pra fazer isso tem que ter muita personalidade, muita liderança perante o grupo. E entender que aquele contexto ali era a gente. O torcedor do Vasco foi fundamental, ele foi importante em vários jogos pra gente. Muito importante. Mas a gente queria eles do nosso lado o tempo todo. E eu dizia pra eles. E os próprios jogadores queriam, né? Os jogadores queriam muito mais do que a gente até. Porque o jogador não gosta de ser vaiado, não gosta de ser xingado. Nada disso. Ele é um ser humano como nós somos. Como você é. Você não quer sair na rua e ser xingado. Nem eu. Ninguém quer. Mas a torcida é paixão, pô. E isso precisa ser compreendido. Então, a gente falava isso pra eles. Cara, ignora. Ignora, pô. Entendeu? Se vocês querem que a torcida, que é sofrida, venha aqui e apoie vocês, lutem em campo. Se dediquem em campo. Que ela vai perceber a luta de vocês. E isso acontecia direto, pô. Acontecia. A torcida do Vasco apoiou muito a gente. Muito. E também foi um fator importante quando a gente jogou dentro de casa. A gente pontuou muito dentro de casa por conta da torcida também. Eu lembro de couros efusivos em São Januário. De tiro, Edmar. Não sei se tu lembra disso. Mas é... Cara, aí entra... Não era individual, não. Era couro, assim, coletivo. São Januário. Eu acho que nesses casos entra muito a resiliência, a personalidade, entendeu? A força mental que o jogador precisa ter. Porra, o jogador que mais foi esculambado dentro do Vasco foi o PEC, pô. O PEC tem uma superação dentro do Vasco. O PEC sai do Vasco como um jogador importante pro clube, pô. O PEC sai do Vasco. Obrigado.